No último final de semana, no GP da Itália, vimos várias disputas, e entre elas, essa daqui entre Lando Norris e seu companheiro de equipe Oscar Piastri. Com os dois chegando a se tocar na curva 1, com Norris levando a melhor e permanecendo na frente. Por sorte, nenhum dos carros sofreu danos com o toque, mas mesmo assim, o incidente não agradou em nada ao chefe de equipe da McLaren, André Estela, que em entrevista, foi bem direto sobre essa disputa um pouco mais acirrada entre seus dois pilotos. Olha só o que ele disse. Nunca deve haver contato entre dois carros da McLaren. Houve um contato que não se encaixa no modo como corremos aqui na McLaren. O importante é ter um limite claro sobre o que é aceitável e o que é inaceitável. Não pode ser uma coisa emocional, já que não lidamos assim com outras situações. E é muito claro para qualquer piloto que existe algo maior que eles, e é a equipe. E além de mostrar sua clara insatisfação, Estela afirmou que não existe justificativa para esse toque. Mesmo que um piloto quisesse manter uma posição ao sair dos boxes, como era o caso de Piastri. Já que dessa forma, ele estaria colocando a corrida da equipe em risco devido a interesses pessoais. Então, precisam conversar e revisar o que farão em situações como essa. Reforçando que isso é inaceitável dentro da McLaren. Mas e aí, concorda com o chefe de equipe? E esse tipo de disputa mais extrema não deve ocorrer entre dois companheiros de equipe? Me conte aqui nos comentários.